E oi, 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 trazendo toda a energia Na melodia a gente vai se encontrar E a esse mundo levar um pouco de alegria Na melodia a gente vai se encontrar E a esse mundo levar um pouco de alegria É tão bonito ter toda a galera dançando Brincando, pulando, cantando Batendo na palma da mão E o coração explodindo de tanta alegria Munidos na mesma fúria Aqui todo mundo é irmão Se a gente vai E a galera responde Já não fica tão monte Nosso canto de paz Eu quero ouvir! Se a gente vai E a galera responde Já não fica tão monte Nosso canto de paz Uhul! 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 Ai como eu vou poder cantar E oi, 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 a Trazendo toda a energia Na melodia a gente vai se encontrar E a esse mundo levar um pouco de alegria Na melodia a gente vai se encontrar E a esse mundo levar um pouco de alegria É tão bonito ter toda a galera dançando Brincando, pulando, cantando Batendo na palma da mão E o coração explodindo de tanta alegria Munidos na mesma fúria Aqui todo mundo é irmão E a gente vai Oh, 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 oh E a galera responde Oh, 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 oh Já não fica tão monte Oh, 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 oh Já não fica tão monte Oh, 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 oh Nosso canto de paz Todos nós, mas todos nós